Os discípulos Em sua jornada O mestre lhes seguia Para lhes ouvir falar De repente receberam Ordem, entra no barco Me espera do lado de lá Mas quando estava no meio O forte vem me veio Para os assustar Que vento é este Que furacão Que furacão Agarra pedro Apavora de água E grita de um ano O barco treme No meio do mar Mas de repente Se vê um fantasma Do lado de lá Pedro grita não E João nem quer ver Mas lá vem ele andando Por cima das ondas Para socorrer Eles apavorados Dizem É um fantasma Jesus diz Sou eu Sou eu Da sua morte E o vento O vento muda Tu me obedece Pedro olha pra mim É João E Tiago O mar acalmar Tudo fica bem Pedro diz És tu? Me manda Me manda ter contigo Jesus diz Aí vem Lá vem Pedro andando Lá vem ele andando Lá vem ele andando Lá vem ele andando Por cima do mar Lá vem Pedro andando Lá vem ele andando Lá vem ele andando Por cima do mar De repente teve medo Foi oculto para as águas Começou ele a afundar Disse meu Senhor Disse meu Senhor Eu vou, eu vou Eu vou perecer Lá vai ele afundando Olhando para o Mestre Sem entender Lá vem ele afundando Pedro se apavora, mas Jesus está ali Jesus olha para ele, estende a mão a ele E começa a sair, lá vem ele andando Lá vem novamente, lá vem Pedro andando Por cima do mar, lá vem Pedro andando Lá vem ele andando, lá vem Pedro andando Por cima do mar Assim será você, na tempestade vai flutuar Jesus não vai deixar o teu barquinho afundar Assim será você, na tempestade vai flutuar Jesus não vai deixar o teu barquinho afundar Assim será você, na tempestade vai flutuar Jesus não vai deixar o teu barquinho afundar Não, não vai Não, não vai Não, não vai deixar o teu barquinho afundar